Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É isso, chegou um friozinho, tá uma chuva aí fora, e o que eu vou fazer aqui? Vou decorar a sala? Ai, chegou tapete novo aqui, gente. Comprei na Shopping. Sabe quanto é que eu paguei nesse tapete? Fica aí pra vocês verem como é que ele é. R$124,00. E tipo, eu tô super curiosa pra ver como é que vai ficar aqui, né? Como é que... Não sei. Eu vou mostrar agora, eu vou decorar usando ele, e depois quem acompanha o canal aqui vai ver se ele empresta mesmo, né? Porque eu vou lavar, depois de sujo, tal, né? Vamos ver quanto tempo vai durar, mas eu já abri o pacote, e a coisa mais linda, sabe? Amei. Vou arrumar aqui, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Tipo, vamos decorar a sala, eu não vou pintar, eu não vou adesivar, eu não vou fazer nada disso, eu só vou comprar, colocar umas coisinhas básicas, manta, essas coisas. Agora eu vou mostrar como é que tá, aí vocês vejam antes e depois, tá bom? Bora? Eu adoro esse tipo de assunto. Aqui, ó, a salinha tá desse jeito, não tá feia não, ó, né? Então, com a mantinha rosa que eu comprei, essa mantinha rosa eu comprei na Shopee também, esse daqui eu comprei na lojas americanas, esse aqui eu comprei na loja China que tem, acho que tem no vídeo que tem loja China aqui. Aí comprei essa daqui pelo Shopee também, menina, essa daqui eu paguei super barato, e essa daqui foi 14 reais, essa daqui foi 17, e aquela lá, essa daqui que tá sem zíper também, ó, foi 17, eu até coloquei, essa daqui é lá do meu quarto, essa daqui, aí como tava lá e eu tô sem, eu tenho que pegar mais enchimento, sabe? Quebrou o zíper, e o zíper eu não sei onde foi parar, sei lá, né? Eu perco as coisas assim, mas não é muito gostosa ela, então. Então, passinho a sala, agora eu vou colocar algumas coisinhas aqui, olha, vai ficar aparecendo, não era pra aparecer na paisagem aqui a moto, mas é que tá chovendo. Vou lá tirar, peraí, vai não aparecer. Vou tirar agora não, calma, deixa, quando eu terminar a decoração eu tiro, aí a gente mostra a vista assim, como vai ficar meio tropical, tá bom? Agora eu vou fazer, mas narrando, que é pra dar agilidade. Olha, chego aqui. Essas eu comprei aqui na rua de casa, ó, quatro, três, quer dizer, três almofadinhas de coqueiro, que remete muitas plantas também, né? Essa daqui, essa estampa aqui, de coqueiro, e essa, hoje eu comprei tudo de coqueiro, ave maria. Ó, bonita, linda, eu não vejo por aqui pra comprar, sabe? Aí eu comprei. E o tapete é esse? É um cinza quase da cor do meu soltar, né? Praticamente. Lá no anúncio tava mais escuro. Aí eu pensei, meu Deus. Ficou, assim que chegou, chegou lá na casa da minha mãe. Eu falei, meu Deus, tá muito claro, não é o que eu pedi, não, meu Deus. E agora? Aí meu pai falou, que tapete feio, danado, credo. Aí eu, ai meu Deus, vai ficar feio lá em casa. Nada. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ui, combina. Agora eu vou colocar pra ver como fica, né? Antes eu vou colocar as capinhas de almofada. Gente, ali esse barulhinho de chuva, né? Tranquilidade. Ai, é tão gostoso quando a gente inventa de transformar um pouquinho, né? A sala, compra uma almofadinha nova, já vai dando uma cara legal. Aí depois eu coloco essa decoração, depois eu volto pra outra. Vai trocando, né? Tira uma pra lavar, coloca a outra. No caso aí eu não tô tirando pra lavar, não. Eu tô colocando uma em cima da outra, né? Mas é a vida. Eu vou deixar esse verdinho ali que vai combinar. Vou colocar em cima dessa daqui, ó. Essa almofadinha tá limpa? Quando eu for tirar as branquinhas, é só tirar e pronto. Ó lá. Super prático, né? E eu tomando cuidado pra não quebrar o zíper. Né? Tchau. 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 Olha pra isso. Essa almofadinha aqui, ó. Ela tá meio rasgadinha. Não sei. Eu acho que eu lavei na máquina e rasgou. Depois só dá uns pontinhos. Nada de demais, né? Essa daí eu tenho que lavar ela sozinha. Tá vendo como ela tá meio amarelada? É porque eu lavei junto com outras roupas. Ai, ai, ai. Né, minha filha? Mas era roupa de cama. Sabe? Só que era colorida. Ficou luchinha, né, gente? Ah, não. Ai, eu tenho que comprar mais refil. Olha como essa ficou luchinha. Como eu não vou usar essa manta, acho que eu vou dobrar ela e colocar aqui dentro, né? Tem que dar um jeitinho. Né? Ó, aquela eu vou deixar assim mesmo porque é verde, né? Tinha verde lá também. Essas capas aqui eu paguei 30 reais cada uma. Tinha verde, mas como eu já tinha essa verde aqui, pra que comprar outra, né? Depois eu vou comprar, eu vou colocar essa manta aqui, ó, bege. Depois eu vou comprar uma maior porque, né? Pro pessoal cobrir o sofá todo. Quem mora em casa que tem meninos, são fogo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Pra encher um pouquinho mais aquela almofada. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, não. Eu vou fazer breve. E vocês assistem tudo, gente. Assiste, deixa o comentário, deixa o like. Entendeu? É tão importante. Pra gente saber se vocês estão gostando do vídeo. Esses negócios, sabe? Ó. Eu acho que vai dar certo. Assim, vai dar um medo de quebrar esses ricos. Vou quebrei o outro ali. Ficou cheinho. Ó, esse lado aqui, ó. Olha, ainda tem marzinho aqui, ó. Um desenho de mar. Esse eu vou colocar ali, ó. Olha. Aqui. Fica muito bom. Ai, que bonitinha. Daqui pra cá. Então, essa daqui foi que eu comprei. Opa. Eu comprei na Leroy Merlin. Essa. Manta. Mas tem na Shopping. Eu vou ouvir isso aqui. Deixa eu ver. A Sincera. Isso lá. Olha lá. Alguém manchou de tinta aqui, ó. Tá vendo? Tinta. Casa que tem adolescência. Aí deve ser tinta de caneta. Tá, pode? Vocês não ligam não, né? Porque é casa que tem vida, né? Tem pessoas morando nessa casa. Pessoas bagunceiras. Aí, ó. Vou colocar essa de fundo. Porque combina, né? Uma verdinha assim, ó. E essa. Ó que bonitinha. Ô, meu Deus. Agora, olha. Um monte de coqueiro. Ficou bom. Agora, minha casa precisa de plantas. Porque tem plantas lá no final, lá, ó. Né? Do outro lado. Vou tirar aquela moto lá pra vocês terem a noção melhor. Olha, eu trouxe lá da casa da minha mãe. Eu coloquei isso aqui porque eu tive uma ideia do seguinte, ó. Vou pegar isso aqui e um cesto de palha. Eu sei que essa plantinha aí, ela é pequenininha. Ficou bonita, né? Eu vou aqui, ó. E coloco essa coisa assim. E cobre mais ali aquele canto que é feio. Tá bonitinho? Gostei, né? Agora, aqui nessa ponta aqui, eu devia colocar uma planta, né? Tirar essa sujeirinha daqui. Isso aqui. E esses carregadores que a gente vai usando aqui, espalhando assim. Eu vou deixar aqui porque é útil. A gente usa direto. Né? Olha, eu tenho esse vasinho aqui, ó. Olha que bonito. Eu não plantei, não. Porque eu vou deixar aqui só até a floração. Porque depois ela tem que ficar lá fora. Isso aqui é auto-irrigável. Eu gosto de plantar coisas que precisam estar bem molhadas sempre, sabe? Mas como... Olha a cor, como combina, né? Com esse verde aqui, ó. Isso aqui é toqueza. Isso aqui é verde. Verde. Super combina, né? Não deu mais um charme nesse canto. Eu acho, né? Essa sala tá empoeirada pra eu colocar o tapete. Olha só. Aquele canto que eu já tinha colocado essa... Essa de boia. Aí tem a Ficus aqui e a de boia aqui, ó. Fica legal, né? Sentei mais humano. Olha que imagem bonita da televisão, gente. Ah, passou. Vou varrer pra poder colocar o tapete pra gente ver como é que fica. Aqui, pega bastante pó. Eu já varri, já passei pano hoje nessa casa. Mas ainda assim, ó. Suja a entrada dela. É porque tava um outro tapete aqui, sabe? Aí eu coloquei lá pra cima. Como é aquele grandão listado. Aí ele é pesado, eu levei lá pra cima. Aí eu falei, não vou levar lá pra baixo de novo, não. Porque pesa ele. Aí eu vou colocar esse outro aqui. Bora que bora. Ó a sujeira. Ó a sujeira que tá saindo daqui, ó. Sendo que eu já tinha limpado o varreiro todo. Olha, tá vendo? Nem parece, né? Piso branco é tão ingrato. Eu sempre falo com o meu marido. Vamos dar um jeitinho de pintar esses cantinhos aí. Tá fogo, né? Olha. Agora eu vou colocar o tapete. Olha como é que tudo é. do outro lado dele. É emborrachado. Quando veio, eu abri lá na casa da minha mãe pra ver como é que era, né? Ele veio todo colado. Assim é meu pai. Que porcaria! Sabe o que? Meu pai... Sabe como é pai, né? Pai, meu pai tá mais velho agora. E pessoas mais velhas são ronzinas. Pente doido é esse todo colado? Eu achei que foi graça. Ó, mas não. É antiderrapante. Vou colocar a câmera num ângulo aqui pra vocês verem eu colocando no chão, tá bom? Tô olhando aqui. Tá me incomodando esses vidros embaçados aqui, ó. Isso aqui é porque tá tudo fechado. Eu cozinhei. Eu tava esquentando água ali. Eu tava perdendo água. E fazendo comida. Então, soa um pouquinho os vidros aqui. Aí, foi meio embaçado. Bora colocar ele no chão pra ver se lindão, como é que fica. Tô gostando, hein? Olha, ó, ó, de pertinho o tecido dele, como é que ele é, olha. Ó, costura. Olha. Bem costurado. Não sei se eu devo lavar. Quem tem desse tapete, gente? Quem tiver, fala pra mim. Eu lavo na máquina ou na mão, quando eu for lavar? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou colocar o ângulo certo aqui. Vamos lá. Gente, o que vocês estão achando? Olhando. Olha que legal. Essa imagem da televisão junto com... Eita, menina. Fica legal, né? O que vocês estão achando já, assim, dele? Combinou aqui na sala, vai. Eu não vou nem perguntar se combinou ou não, porque eu tô achando que combinou. Agora, olha só. Não hoje, não agora, né? Eu preciso de opiniões. O que que eu faço aqui, ó? Tá vendo? Eu gosto de ter espelhos nessa parede. Mas vocês estão vendo que tudo que eu gravo, qualquer foto que eu posto aqui, fica aparecendo na televisão, o tripé, a câmera, fica aparecendo tudo. Aí, tá meio frescuro o que eu vou dizer agora, sabe? Tu não acha, não? Que fizesse uma decoração bacana aqui nessa parede, fica show de bola? O que que vocês acham? Será que aqueles boacerri, tipo essas moldurinhas que tem aqui na bancada? Ou então aqueles tijolinho? Tijolinho de gesso. É caro pra fazer aqui, sabia? Eu posso comprar aquelas placas de tijolinho e colocar aí. Só não joga uma cor forte aí, porque eu não gosto de cor forte assim, sabe? Numa parede destacada. Não sei, né? Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Olha só como é que ficou. Ah, não. Olha como a gente tem que cuidar de cada detalhe. Olha aquele tapete lá secando, gente. Deixa eu abrir mais essa cortina, porque é pra aparecer lá, ó. Tá vendo? Quando a gente olha pra lá, o verde... Deixa eu sentar aqui. O verde. Aquele canto verde ali. Eu acho... Eu, sem querer querendo, deixei assim minha sala toda verdinha, né? Gostei. Olha lá. É o tapete, como tá combinando, né? Olha lá. Eita, só não tá combinando aquele tapete lá, né? Eu não vou tirar não, tá chovendo. Eita, menina. O que que vocês acham? Ei, o que que vocês acharam? Ficou legal a sala? Ai, eu não sou suspeita porque eu gostei. Porque ela é pequenininha, é do meu jeito assim, sabe? Pequena. Gorducho, eu não falo. Mas, eu gostei. Deixa eu tirar esse tripé daqui. Olha, olha pra isso. Olha pra isso. Agora, a Fernanda tem que dar um jeitinho na cozinha. Mas eu não vou mostrar nesse vídeo, não, né? A cozinha tá limpa. O jeito que eu digo é... Eu queria pro meu marido fizesse alguma coisa, assim, de destaque nesse frontão aqui, né? Eu ainda vou pensar no que eu vou fazer ali. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se vocês não gostaram, pode falar e dê sugestões de como ficaria melhor, na opinião de vocês, tá bom? É que, assim, aqui no canal, o assunto é casa. A casa é minha. Eu faço o que eu quiser nela, mas não é... não funciona assim. Eu aceito opiniões. Não críticas, né? É uma conversa sobre, né? Sobre casa, tá bom? É isso, galera. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.